Mano, hoje eu vou te ensinar a assolar o 4G de Rengoku e o Pain em menos de 5 minutos. Fala aí rapaziada, aqui quem fala é o Madara e hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Shindolife. E mano, eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu fiz ele meio atrasado, me desculpe, mas mano, aproveita cara. Se você é uma das pessoas que não conseguiu essas Genkai aqui, ó, essa Genkai aqui, 4G de Rengoku ou Kadeva Rengoku, aproveita que você pode tá conseguindo as duas muito fácil, ó. E pra você que não sabe, ainda tem como derrotar eles dois, tá? Você vem aqui, ó, aperta L, no seu caso se você for... se você for mobile vai ter a tecla L pra você apertar. E se você for computador, você vai apertar L, você vai vir aqui em missão, maimensão, maimensão e vai ter as missões aqui do Fight Deva e do Fight 4G. Mano, pior que tem bastante gente, mano, que não sabe disso, tá ligado? Não sabe que tem como ainda derrotar e conseguir a Genkai deles dois. E, cara, e não, tipo, não vai, entendeu? Então, cara, eu vou solar aqui o Fight Deva, que é um deles, muito fácil. Depois eu vou tentar solar o 4G. Pra ser bem sincero, o Fight Deva eu solo sim em menos de 5 minutos. É, tipo, mais ou menos 5 minutos pra menos, entendeu? Pra você que não sabe, se você escrever skip, você pula toda a animação, entendeu, rapaziada? Todas as frases que ele vai ficar falando e tal. Cara, eu tô achando que você tá esquecendo de algo. De deixar o like e se inscrever no canal, mano. Que, pô, eu tô te ajudando aqui, você me ajuda de volta. Ô, rapaziada, eu fui solar ele e acabou dando um erro aí, mano, no autoclicker. Aí eu tive que solar ele mais uma vez, aí eu já cortei agora pela parte que eu vou solar ele pela segunda vez, fica com o vídeo. Tá, derrotamos ele aqui, rapaziada. Cara, eu fiquei com raiva porque, ó, derrotamos ele mais ou menos por causa desse bagunça toda em 9 minutos. Foi 9 minutos, cara. Demoramos pra caramba pra solar ele. Mas agora se der tudo certo, a gente vai conseguir fazer o que a gente falou, né, rapaziada? Eu falo isso porque, tipo assim, eu consegui já solar o pé em 5 minutos, entendeu, rapaziada? E, tipo, eu falei, mano, eu consegui solar em 5 minutos, eu vou tentar solar de novo, entendeu? Porque aí você mata ele aqui já. Então tá, ele vai ressuscitar ali e nós vai fazer ele voltar, mano. É, vamos lá. A gente tem que prender ele, mano, o mais rápido possível. E eu acabei de ter uma estratégia aqui. Eu vou usar um intangível, mano. Pra que ele não me tire do local que eu tô, entendeu, rapaziada? Então tá. Tá, ele vai vir pra cima, ó. Ele vai vir, vem. Ou ele vai deitar. Ah, ele se prendeu todo ali já, ó. Já era pra ele ter subido já. Mas só que ele se prendeu aqui, ó. Vem, vem pro meio. Isso. Porque se ele já cai, ele já cai dentro, ó. Ele já vai cair dentro, ó. Ele já cai dentro, ó. Aí a gente sai. Isso, conseguimos prender ele o mais rápido possível, rapaziada. Agora o negócio é a gente ir o mais rápido possível pra lá. Deixa eu ver quantos minutos de gravação. Pra gente calcular o tempo aqui. Se vai dar 5 minutos. Tá, 18 minutos. A gente vai chegar provavelmente lá no 18h30. Ah, vamos usar enquanto isso essa habilidadezinha aqui, ó. Da Shenodoki. Enquanto isso, nós vai usando essa. Aí depois nós vai pra longe e fica usando essa. Nossa, olha esse meteoro, mano. Nós vai usando essa, entendeu, rapaziada? Porque querendo ou não, a Isobu, ela tira bastante dano no Pen, como vocês podem ver aí. Mas a Shenodoki tira mais, rapaziada. Não... Não tem jeito. A Shenodoki tira muito mais, rapaziada. Olha a velocidade que desce. É que a Shenodoki, querendo ou não, ela tira 30 mil, rapaziada. E cada bolinha daquela. E a... E como eu esqueci o nome dessa daqui. E a da Isobu tira 10 mil. Tipo, cada bolinha dessa... Não. Tira 30 mil cada bolinha. Mas só que você percebe que as bolinhas da Isobu é mais lenta. Então por isso que a da Shenodoki tira mais, entendeu? Então só bora lá. Ai, não, 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 não. Ah, é que eu vou ficar muito perto do Pen, capaz de ele me puxar a vasa. Que ele vai ficar no segundo modo dele. Se ele me puxar ali, ferreu tudo. Agora a gente não vai poder mais usar a Shenodoki no Pen. Só vai ser a longa distância, tá, rapaziada? Porque se a gente chegar perto, a gente vai ser puxado. Ó, por esse... É... É... Shenhatensei aí. Acho que não passou nem 3 minutos direito, hein, velho. E a gente já tá finalizando. Vamos jogar todas essas habilidades aqui. Ah, não, não sai não, Pen. Aqui ele não sai mais, eu acho. Vamos quase lá. Quase morrendo. Antes do MD acabar, a gente vai matar ele, eu acho. Ah, não, olha esses meteoros. Parece a dungeon do Free Fire, né, rapaziada? A gente mata ele antes. E bora lá, tamo quase finalizando. Isso. Aí, quando ele sai, ele vai sair com pouca vida. Sempre é assim, rapaziada. Uma hora ele vai sair. Mas só que quando ele sai, ele já sai deitando. Aí a gente já finaliza. Ó, vamos ver quantos minutos. Três minutos, mano. Caraca, mano. Três minutos ou dois? Caraca, mano. Foi recorde, rapaziada. Mano. 18 e 30. Do 18 e 30 pro... Pro coisa. Pra 21. Dá uns três minutos aí. Três, dois minutos, mano. Dois minutos e meio. Caraca, mano. Caraca, mano. Vocês viram isso, rapaziada? Três, dois minutos, mano. Eu vou colocar o resultado exato aí na tela. Mas foi nisso, mano. Foi menos de cinco minutos, tá ligado? Mano, quando eu solei em cinco, eu já tava achando muito, velho. Caraca, velho. E pra solar, mano, o Forged Rengoku. O Forged... Tá, rapaziada. O que que você vai fazer pra você solar o boss do Obito? Cara, é muito fácil, velho. Não tem segredo. Coisa mais fácil é solar ele. Você simplesmente vai ficar nessa aririnha aqui. Enquanto ele vai querer ficar tretando com você, velho. E você vai matar ele aqui mesmo, mano. Sim, aqui mesmo. Aí é simples, ó. Mata ele daqui mesmo. Ele vai ficar ali na areinha e tal. Você vai matando ele daqui. Só esse bagulho que é chato, mano. Esse bagulho é chato, rapaziada. Não tem segredo, cara. Você só vai ficar jogando habilidade nele aqui, ó. E GG, é isso. Coisa mais fácil que tem. Mano, eu acho que é mais fácil do que solar ainda o Pain, mano. Porque o Pain ainda tem que... Você tem que ir lá prender ele. O Obito não. É só você ficar aqui, ó. Aí joga essa habilidade aqui também. Só fica aqui, ó. Não tem segredo, mano. Tá, já vamos finalizar aqui o Obito, rapaziada. Será que dropa a Genkai de primeira? Que eu também não tenho a Genkai dele. E vamos ver a primeira Genkai. É o Compênio. E... Não dropa a Genkai dele, né, rapaziada. É, a gente não é tão sortudo o suficiente assim, né, mano. Meu primo foi sortudo, dropou a Genkai dele de primeira, cara. A Isobu da primeira geração que está bugada. Aproveita, cara. Aproveita. Que, mano, se vocês... Tipo assim, são quatro pessoas. Se vocês matam ela a cada um minuto, em quarenta minutos todo mundo vai ter a Genkai, basicamente. Tá ligado? Se vocês tiverem sorte. Matam ela quarenta vezes em quarenta minutos, mano. É muito. Eu achei lá até... Isso daí já dropa várias Genkai de 1 barra 13, mano. Então essa foi a dica de hoje. Falou. Fui. Fui.